Hi, comadinha! Quem lembra desse cenário? Esse cenário colorido não é um dos meus favoritos pra gravar vídeo aqui, mas gente, tá um calor tão grande onde eu moro que eu resolvi gravar aqui por conta do ar e condicionado e da praticidade. Mas enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na semana e contar, né, que eu tive um problema em uma compra minha da Nike. Vocês lembram que em um dos vlogs bem antigos eu falei pra vocês que eu tinha comprado um tênis da Nike e tava esperando chegar? Pois bem, era pro tênis ter chegado depois de muito tempo de espera, dia 16, né, nesse mês de setembro e até hoje, o vídeo que eu tô, não sei quando eu vou estar postando pra vocês, mas tipo, tá com muitos dias já que era pra ter chegado, não chegou e tipo assim, eu recebi e-mail perguntando como tinha sido sendo que o produto nem chegou, enfim gente, um estresse, eu não sei o que tá acontecendo com a Nike eu sei que eu tô tão insatisfeita, não consegui contato pelo telefone, não consegui contato através de e-mail não consegui falar com ninguém, ou seja, estressada, mas Deus sabe todas as coisas então eu tava, na verdade, né, sem comprar muito, mas como a gente, como eu tô, tipo, a gente não como eu tô, né, com as dívidas menores, sei o que, eu sei, ah, vou comprar essas coisinhas que eu estava querendo há um tempo, então, vou mostrar pra vocês as comprinhas da semana, então let's go! Olá, queridinhas! Gente, queridinhos, top das galáxias, como eu falei pra vocês, vou mostrar o que eu comprei e nesse meio dessas compras também tem coisa que eu ganhei aqui, que é muito legal, sei que vocês vão gostar vou mostrar começando por algo que eu fui, assim, aleatoriamente na loja ver e tava querendo coisas em promoção e eu aceito que foi na C&A eu fui ao shopping, resolvi alguma coisa, não lembro exatamente o que foi e eu disse, ah, vou entrar aqui em algumas lojas pra dar uma olhada mas eu acho que eu acabei só entrando na C&A mesmo não sei se eu fui na Renner enfim, aí fui lá aí tem uma exceção na C&A aqui na minha cidade eu acho que em toda C&A deve ter uma parte que é tipo de produtos, em promoção, ofertas e etc e eu acabei achando duas peças que me interessei demais a primeira peça foi essa bermuda aqui, em alfaiataria eu não sei exatamente que tecido é esse, na etiqueta não fala mas é uma alfaiataria com a lastiquinha na cintura peguei número 40, ficou perfeito em mim e olha que short lindo tava precisando muito de um short assim eu tô muito na vibe de usar umas roupas mais classiquinhas e tals e ele tava em oferta produto nesse estilo aqui, em alfaiataria é muito caro e raramente tá em promoção e esse aqui tava em promoção, era R$109,99 na verdade já tinha baixado era R$119,99 aí baixou pra R$109,99 e eu comprei por R$59,99 tá aqui valeu cada centavo porque não acha short desse jeito aqui ó nessa qualidade aqui em alfaiataria e modelagem boa por esse preço então eu fiquei, meu Deus, eu tenho que levar isso agora e eu ainda procuro esse que tinha mais barato mas o que tinha mais barato não ficou bem em mim mas enfim, o segundo foi, na verdade a segunda peça foi essa daqui, era uma camisa não, era uma camisa mas era por R$119,99 e acho que ela baixou por duas vezes eu peguei a segunda, né, promoção e comprei de R$45,99 essa camisa aqui, tamanho M meu tamanho em cores que eu amo ela tem inclusive uma modelagem bem diferente a manga dela fica mais bufante e ela é mais oversized gente, eu achei a coisa mais perfeita do mundo vocês não tem noção do quanto eu amei essa peça aqui e de graça, gente eu amo as camisas da C&A eu acho que a maioria das camisas que eu tenho hoje são da C&A e é uma peça que, tipo assim é atemporal não sai de moda você pode usar de várias formas diferentes e, gente, por R$45,99 eu acho que não paga mais nem a costura e nem o tecido junto mas enfim, eu amei minhas compras muito conscientes e muito perfeitas porque eu sei que são coisas que eu vou usar muito e eu já falei pra vocês pra vocês várias vezes, né eu só compro coisa quando eu tô gastando meu dinheiro eu amo ganhar coisa mas se for pra Úrsula e a loja ela tem que saber que ela vai ter que usar aquilo muito então eu sempre quando eu for comprar mesmo sendo em promoção meu dinheiro é muito valioso então eu compro coisas que eu sei que realmente eu vou usar e essas peças aqui é um exemplo disso são peças muito versáteis muito usáveis e que eu, tipo assim ai gente, eu amei muito mesmo as alfaiatarias a segunda coisa que eu comprei foi na Azteca aquela loja que de vez em quando de vez em quando não eles sempre me mandam presentes mas essa vez eu fui lá e comprei eu tava louca por uma sandália rasteira mais estilosa as minhas são muito antigas e eu tô querendo, tipo, vender até umas no bazar sabe? pra dar uma renovada mesmo porque não faz tanto mais o meu estilo as que eu tenho, sabe? eu quero dar uma renovada e eu tava querendo muito é, na verdade eu ainda quero muito uma branca e uma preta e tava querendo uma dourada mas entre a branca e a preta eu vi que a dourada eu ia usar muito mais porque eu tenho muito bolsa com ferragem dourada é meio que faz a ligação, né? então eu acabei comprando essa papete aqui, ó ela foi 100 reais tamanho 38 e quem me ajudou a escolher foi minha prima e meu filho eu ia comprar um modelo mais grosseiro tipo assim com essa parte aqui mais grossa e tal mas depois que eu cheguei em casa eu vi como essa daqui é muito mais elegante do que a outra esse modelo aqui ele é um modelo mais espojado e deixa, tipo, as roupas mais espojadas mas eu amei porque as tirinhas são finas e eu amei por eles terem me aconselhado a trazer essa porque realmente é maravilhosa e ficou linda no pé e eu também achei o preço muito bom é confortável já usei já experimentei no dia que eu comprei eu usei, inclusive pra ir pro aniversário e eu fiquei apaixonada porque ela é muito confortável é estilosa e ficou do jeito que eu queria e foi bem mais em conta comprando na Azteca do que comprando tipo na Arezzo ou na Santa Loura não que eu não quisesse mas é porque eu queria economizar eu queria um produto bom mas que não fosse tão caro e eu sei que a mais barata que eu encontrei nessas marcas mais famosas tava R$199,90 então economizei R$100,00 na mais em conta que eu tinha visto e ainda mais foi na cor que eu queria que é essa daqui não que depois eu não vá comprar em outra loja na Arezzo ou outra mas eu queria economizar né amiga então eu comprei essa e eu amei o que vocês acharam dela comenta aí embaixo e como eu falei eu tô muito na vibe de na verdade eu acho que não falei mas pra quem não tá por dentro não me segue nas redes sociais inclusive me sigam no Instagram eu tenho dois Instagrams né tem o byursulandres que é o meu perfil reserva que eu posto muita coisa legal e muita coisa diferenciada do meu outro perfil que é o oficial profissional que é o ursulandres pwf me sigam nos dois porque vocês vão amar e eu tô muito no mood de looks mais arrumadinhos mais elegantes e tal e gente eu tô muito viciada em argolas aí eu fui na loja procurar e eu queria umas argolas acessíveis então eu acabei encontrando essas duas aqui ó foi na faixa de vinte e poucos trinta reais cada uma aí eu peguei essa aqui ó que ela é mais né tipo roscadinha e peguei essa mais larguinha eu acho tão elegante com os pentearços que eu gosto de usar fica incrível hoje eu tô com cabelo assim porque eu lavei e eu finalizei mas eu gosto muito de usar tipo coque baixo rabo de cavalo eu acho que com argola fica muito lindo mas enfim fiquei apaixonada e no dia que eu fui comprar essa rasteira porque isso aqui foi tipo no começo da semana por aí mas no dia que eu fui comprar a rasteira eu acabei passando lá novamente e adivinha peguei outra argola dessa vez foi esse modelinho aqui que na verdade não tem muita diferença não ela é só um pouco mais mais grossinha tá vendo e um pouco maiorzinha tipo é um tamanho médio diferente dessa que é pequenininha mas como ela é mais larguinha mais grossinha eu achei que ia dar um efeito muito bom pro que eu gosto sabe de usar vou tentar tirar um aqui pra mostrar pra vocês ela é mais fina do que essa primeira ela é lisa mas ela tipo assim é um tamanho muito bom eu acho elegante esse tipo de joia eu tô muito viciada nesse tipo de argola de coisa sabe acho lindo e assim como essas óbvias que eu tô usando hoje essa daqui também é incrível eu gosto muito de usar brincos grandes às vezes eu uso nos outros buraquinhos brincos maiores e faço a mesclagem de tamanho eu acho muito estiloso mas essas assim eu acho tipo chique sabe esse tipo de argola como essa daqui eu acho chique então tô nessa vibe de tipo assim usar peças mais clássicas mas de uma forma mais arrumada inclusive os meus lookinhos tipo diários estão no meu instagram e eu posto também no instagram então me sigam lá pra vocês entenderem um pouco mais do que eu tô falando se vocês gostam de moda vocês vão gostar e acompanhar esse conteúdo aí eu fui também numa loja chamada shampoo e cia comprar uns itens de beleza o primeiro foi essa escova não foi barata depois que eu cheguei em casa eu vi que era uma escova de barba mas eu espero que não estrague meu cabelo inclusive comenta aqui embaixo falando se far mal usar esse tipo de escova no cabelo eu comprei essa escova pra fazer penteado porque ela parece que é boa pra fazer penteado mas só depois eu vi que a bicha era de barba não foi barata foi na faixa de trinta e trinta e quatro reais trinta e três e quarenta e nove e é boa tipo assim aparentemente é boa pra fazer penteado eu já tinha visto uma dessa só que eu não lembro se era de homem pra penteado né porque eu tenho vários pentezinhos escovas pra fazer penteado e esses penteados mais bombidos fica bom com essas escovas assim aí eu tinha visto uma dessa na época que eu comprei a minha a minha outra né que era a mesma marca dessa aqui que é Marco Boni mas não li se esse modelo que eu tinha visto na época era tipo pra homem ou se existe ainda um outro modelo nesse estilo aqui pra cabelo feminino pra penteado especificadamente mas enfim comprei comentem aí se presta ou se não presta e também peguei esse esmalte que foi tipo oito e pouco não foi baratinho também não oito e noventa e nove que é tipo um esmalte que deixa a unha fosca da Dylos eu aprendi uma técnica das sete camadas e um dos esmalte que passa é esse e eu não tinha aí eu peguei e comprei porque eu quero testar com todos os produtinhos que a menina indica e pra finalizar tô olhando aqui pra saber se eu não tô esquecendo nenhuma sacolinha porque eu tenho mania de deixar as coisinhas que eu compro guardadas pra mostrar pra vocês e só depois eu levar lá pro meu quarto pro meu closet mas pra finalizar com chave de ouro vamos de fio de palha essa é uma marca daqui da região e eles são especialistas em produtos em palha aí eu ganhei essa bolsa aqui ó tamanho G pra praia e piscina que ela é personalizada mas essa faixa sai e eu peguei nessa cor aqui que eu acho uma cor fácil de combinar aí além dessa bolsa maravilhosa que ela é tipo corradinha e tal eu eu também ganhei um chapéu um modelo novo diferente do Panamá que eu já tenho que também é da marca que é esse daqui eu não sei o nome desse modelo aqui de chapéu mas eu vou procurar e se eu achar eu coloco na edição desse vídeo mas ele é um tradicional peguei nesse tom mesmo né de palha e tal até pra combinar com a bolsa que eu acho chique também e também as faixinhas ó tem as faixinhas personalizadas acho que tem sete aqui dentro tem a pink laranja verde azul esse cor tipo cor de sei lá de rato mas enfim ó tá aqui com as minhas iniciais tem muita opção de cores eu já tenho algumas essas aqui são algumas que eu sei que eu vou usar mais que você coloca nesse modelo de chapéu no outro chapéu que eu tenho e a loja ela tá com 30% de desconto eu acredito que até o final desse mês de setembro porque eles fizeram cinco anos né de loja de marca e todo o site tá com desconto especial então vocês podem comprar também porque eles entregam em todo o Brasil com 30% de desconto tipo não é nem código nem nada você vai entrar lá e você já vai ver a loja com as peças com desconto mas é só esse mês então aproveita e gente vale muito a pena porque é um produto que dura eu tenho peças dessa marca aqui que sei lá deve ser tipo a mesma idade dela porque eu lembro que quando elas abriram aqui na região elas logo me mandaram um mimo e eu tenho tipo assim tenho chapéu de lá tenho bolsa de palha tenho bastante coisa e são coisas que realmente duram mas você tem que ter cuidado mas as minhas estão como novas e eu amo demais porque eles tem um trabalho muito diferenciado e eu gosto muito dos produtos é muito bem acabado a gente vê que é de qualidade sabe não é qualquer peça em palha sabe é uma peça em palha mas é mais sofisticada mais elegante é diferente enfim gente é isso de novidades dessa semana espero que vocês tenham gostado lembra de clicar no gostei se gosta desse tipo de vídeo de comprinhas eu sei que vocês amam né porque de vez em quando de vez em quando não muita gente vem falar isso pra mim que tá com saudade de vídeo de comprinhas mas né querida não é sempre que dá tempo gravar vídeo de compras mas essa semana teve eu tô aqui postando pra vocês e de modo geral eu não gastei tanto assim na verdade eu gastei hoje hoje eu fiz uma feira não fiz feira não comprei três peças na Zara gente mas deu um absurdo parcelei em cinco vezes quando chegar ao mostro mas é isso realidade da vida não é mesmo um super beijo fiquem com Deus até a próxima e assistam muito compartilhem pra eu ter dinheiro pra pagar e trazer mais de comprinhas e é isso fui